Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas. Nesta edição você vai conhecer melhor o Colégio Estadual de Entidades do Conselho, a importância das parcerias e os benefícios para os associados. E um destes parceiros é o IETEC, que oferece cursos de capacitação para profissionais da área tecnológica. No programa você vai conhecer também as técnicas de construção das barraginhas, uma série de três reportagens sobre o processo que ajuda produtores rurais a terem água o ano todo. E vamos falar também sobre a manutenção de elevadores. E tem muito mais. Fica com a gente. No compromisso com a valorização profissional, o Craya Minas faz das parcerias oportunidades de crescimento, aprendizado e, consequentemente, proporcionar ao mercado de trabalho pessoal mais qualificado. Um destes parceiros é o IETEC, que oferece cursos de capacitação com desconto e até de graça para profissionais associados a entidades ligadas ao Conselho. Um trabalho que você vai conhecer agora. O objetivo é contribuir para a qualificação e valorização dos profissionais ligados ao Conselho, além de preparar os jovens e recém-formados para o mercado de trabalho. O convênio foi firmado entre o Instituto de Educação Tecnológica e o Colégio Estadual de Entidades do Craya Minas. O presidente do IETEC, Ronaldo Gusmão, fala da importância desta parceria. Nós temos este convênio com o Craya há mais de 22 anos e agora ampliamos o convênio através de cursos de um desconto significativo de quase 50% em alguns cursos e outros que é completamente gratuito, desde que o engenheiro seja associado a uma entidade, a uma associação de classe da engenharia em Minas Gerais. Todos os associados a entidades de classe registradas e em dia com o Conselho podem se inscrever em qualquer um dos vários cursos de capacitação. As aulas serão à distância com toda a tecnologia de informação e conteúdo oferecida pelo IETEC. Alguns cursos serão totalmente gratuitos. O benefício é completamente via internet, através do nosso site, IETEC.com.br barra Craya. O engenheiro abrindo esse site vai chegar lá, vai ver a página do Craya e vai ver todas as condições para que ele possa se inscrever. Veja quais são os cursos oferecidos pelo Instituto. Elaboração e análise de proposta técnica comercial, gerenciamento de projetos, gestão de inovação, ferramentas e recursos para competitividade, gestão de pessoas em equipes de projetos, custos e orçamentação de empreendimentos industriais, gerenciamento de projetos industriais de construção e montagem, liderança e gestão de pessoas, gestão de pleitos em projetos, preparatório para exames, planejamento da engenharia de empreendimentos industriais e administração de contratos. De acordo com o Ronaldo Guzmão, os profissionais da área tecnológica precisam sempre se reciclar, pois as novidades do mercado surgem a todo tempo. Nesse sentido, os engenheiros precisam estar muito bem atualizados. Mesmo porque normas técnicas, procedimentos de governo, licenciamento ambiental, diversas atividades econômicas que exigem a intervenção da engenharia. E para falar sobre a importância das parcerias e de ser um associado a uma entidade registrada no Conselho, eu recebo aqui no estúdio o geólogo, presidente do Sindicato dos Geólogos de Minas e coordenador do Colégio Estadual de Entidades do CREA Minas, Antônio Geraldo da Silva. Antônio, prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Vamos começar então explicando para a gente o que é o Colégio Estadual de Entidades. Ele hoje funciona como uma consultoria ligada diretamente ao presidente com a finalidade de quê? Para atender as reivindicações de todas aquelas entidades que estão ligadas ao CREA. Um dos objetivos hoje do Colégio Estadual de Entidades é justamente isso, assessorar o presidente, assessorar nas fiscalizações, dar um suporte aos nossos fiscais quando houver alguma complexidade dentro do sistema. É uma forma de fortalecer também, né? É. E depois, com isso, vai acontecer o seguinte, que as entidades vão se sentir fortalecidas, né? E com isso, nós agora fizemos um acordo também com a IETEC para esses cursos que estão sendo elaborados, que vão ser levados para o interior, né? Não só aqui na sede, mas como no interior também, com a finalidade de quê? De valorizar esses profissionais e de trazer novos, né? Novos engenheiros, novos... Pessoal ligado ao CREA, profissionais de área tecnológica, né? Exatamente, nessa área tecnológica, todos eles para que as nossas entidades se sintam mais fortalecidas e possam crescer. Pois é, a reportagem que a gente viu sobre o IETEC, o curso, a parceria do CREA, está levando essa capacitação, né? Então, é uma forma de valorizar esses profissionais. Correto. Para o interior também, é um curso virtual também, tem esse acesso. Isso. E como é que você, como é que as entidades receberam isso? E é importante o profissional saber que ele tem que estar credenciado, né? É importante ele estar ligado a uma entidade. Ele estar ligado diretamente, por isso é o que eu falei, ele tem que estar ligado à entidade e isso tem que estar em dia com o CREA, para que ele seja beneficiado. Na reunião que nós tivemos com o Guzmão lá, ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou que, como nós havíamos divulgado os cursos, houve uma resposta, até me surpreendeu, porque, mesmo da minha entidade, como geólogo e tudo, que eu achei que alguns não iam interessar no curso. E nós tivemos aí mais uns... Para nós, que somos pequenos, para você ter uma ideia, hoje a gente tem mil e poucos geólogos só dentro do sindicato. Até porque em Minas Gerais, hoje, hoje nós temos dois mil e poucos só também. Mesmo na minha área, nós tivemos já mais de 20 profissionais já inscritos, né? Até o Guzmão levou lá um número, mas agora, recente essa semana, mas já procuraram, então nós já estamos mais ou menos em torno dos 20. E a gente continua divulgando, assim bem como todas as entidades agora interessaram, porque o número apresentado foi um número até bastante expressivo, que foi em torno de quase 2.500 engenheiros já participando, né? De todas as entidades, participando desse convênio que foi feito entre o CREA e o IETEC. E mais que esse benefício de se capacitar, de poder fazer um curso de graça, mais que isso, né, Antônio, é a questão de sentir que o CREA preocupa com essa valorização, que o CREA está buscando parcerias, que esse engenheiro está inserido no contexto do conselho, que o conselho tenha preocupação com ele, né? Exatamente. Essa é o que a gente tem levado para todos os nossos profissionais, mostrar o que o CREA está fazendo para o seu associado, né? Então, hoje, igual eu falei, nós somos 82 entidades, né? Todas elas estão credenciadas no CREA, né? Nós temos 13 filiais aí institucionais, porque essas ainda não têm registro, né? E você vê que nós temos, dentro dessas entidades mesmo, já tem 49 dessas entidades que fazem parte do plenário nosso lá no CREA, né? E tem 69 entidades que estão participando, veja bem, das 82 nós temos 69 hoje que estão participando dos cursos, né? Por quê? Porque estão ligadas ao CREA e às entidades. E mais, o CREA também, esse profissional, estando em dia com as entidades, participando das entidades, em dia com o CREA, ele vai ser beneficiado também para um curso dentro da entidade dele, beneficiado pela ART. E esse profissional também, né, Antônio? É interessante a gente saber que essas entidades têm esse apoio do CREA, que está preocupado com a criação desse colégio, que fortalece, as entidades passam a falar a mesma língua, né? A mesma língua. Então, onde, em qualquer pedaço de Minas Gerais, a informação vai ser a mesma, né? Não vai ter ruído na comunicação, né? Isso é importante. É muito importante. E atrai esse profissional, né? Para as entidades, para o CREA. E uma coisa que a gente também quer levar, quando for agora, através dos cursos, para as regionais menores, mostrar para eles a unidade da engenharia. Esse é um ponto que eu quero levar, e nós vamos começar, a partir do mês que vem, já a viajar para o interior, pelo menos na região metropolitana aqui, que nós temos uma regional norte-sul, a regional do Triângulo, nós temos a regional centro-sul, noroeste, nordeste. Essas regionais, são muitas regionais, então, são em torno de 11 regionais. Essas regionais também, nós pretendemos levar, né? Esses cursos, através das inspetorias. Porque hoje, nós temos que aproveitar essas inspetorias, nós temos salões, que estão lá para ser usados. Então, se a gente começa a levar o curso, através do IETEC, para esses profissionais, eles vão se sentir valorizados. Porque nós estamos dando para eles alguma coisa que, até então, nunca ninguém levou nada lá para eles. Igual muitas vezes questionam, ah, nós temos um salão aqui imenso, para nada. Então, agora, nós vamos começar a fazer uso desse salão, através desses cursos, que nós vamos levar, através do IETEC. Fortalecer a classe, né? E unir a engenharia. Eu acho que, nós unirmos, unindo a engenharia, a gente só tem a ganhar com isso. E quem ganha a maior parte é a sociedade. Porque eu acho que a função do colégio e do CREIA é estar presente na sociedade. Fazer valer aquilo que o engenheiro tem de melhor dele em benefício da sociedade. Essa sociedade precisa conhecer o CREIA. Porque tem exatamente o trabalho do engenheiro dentro de cada categoria para beneficiar a sociedade. Eu acho que essa é a função nossa lá dentro, hoje, esse espírito que nós estamos tentando levar para os nossos profissionais. Ok. Então, muito obrigada pela participação aqui no programa. O tempo é curtinho, porque a gente tem muito mais para conversar. Mas volte mais vezes. com certeza e sempre que nós tivermos lá alguma coisa para ser divulgado, com certeza estaremos aqui. Obrigada. Eu que agradeço a todos e a você também. Ok, obrigada. Bom, gente, no próximo bloco vamos conhecer as técnicas de construção das barraginhas, reservatórios que garantem água o ano todo. É um instante só. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas Avançar com visão do futuro Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas Avançar com visão do futuro Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que de alguma forma está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e Créia Minas avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu! O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas, geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Os elevadores são considerados um meio de transporte muito seguro. Mas, para que isso seja verdade, é preciso seguir as normas de uso e fazer a manutenção periódica dos equipamentos. Isso vale para elevadores novos e, principalmente, para os mais velhos, construídos e baseados em normas antigas, com níveis de segurança abaixo das atuais. O equipamento, considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, começou a ser fabricado no Brasil em 1918. De lá para cá, por meio da tecnologia, muita coisa mudou. Com a construção de prédios mais altos, o que antes era movido à manivela, hoje é executado por sistemas elétricos bem mais complexos. São projetos modernos desenvolvidos por profissionais da área tecnológica que permitem segurança, rapidez e conforto para os usuários. São várias normas a serem seguidas. Em Minas Gerais, a legislação prevê que a manutenção deve ser feita mensalmente. O objetivo é evitar problemas futuros e, principalmente, os acidentes com usuários. Temos elevador há mais de 100 anos no Brasil, o primeiro no Palácio das Laranjeiras está funcionando até hoje, mas precisam ter uma atualização para a realidade e as exigências atuais da sociedade. Então, basta a gente lembrar que a gente não usava cinto de segurança, não usava capacete, não usava todos os conceitos de segurança, tem que ser atualizado. E os equipamentos antigos, as pessoas muitas vezes querem morar nos mesmos prédios, etc., mas precisam atualizar o equipamento para o padrão atual de segurança. O assunto foi discutido no CREA Minas durante um seminário internacional promovido pelo Conselho à Associação de Engenharia Mecânica Industrial de Minas e o Sindicato das Empresas de Elevadores. Um encontro inédito para a troca de experiências entre profissionais do Brasil e dos Estados Unidos que atuam neste segmento. O objetivo principal desse evento é trazer para a gente aqui no Brasil a experiência americana. como é que é a realidade lá em relação à gestão, manutenção, capacitação técnica, administrativa, gestão e também os números estatísticos de acidente, quantidade de elevadores e tudo. E também o mais importante que a gente gostaria de ter são as novas tecnologias para a pessoa realmente no campo, que é o caso, e também em relação a treinamento. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, em 2009, demonstrou que nos mais de 300 mil elevadores em operação no Brasil, 80% foram construídos e baseados em normas antigas. Atualmente, alguns itens são obrigatórios, como luz de emergência e o intercomunicador. Há três anos o CREA se envolveu nessa área de elevadores, então todas as reuniões de inspeções técnicas, nós estamos aqui com um projeto de como devem ser feitas as inspeções técnicas no Brasil. Há três anos nós trabalhamos nesse tipo e já mandamos o projeto para a BNT para ser aprovado e analisado. No caso, também nós fazemos várias reuniões com a Prefeitura para melhorar a área de transporte vertical e também o ano passado foram 30 eventos de capacitação técnica para as pessoas da área, tanto de gestão quanto na área técnica propriamente dita. Para Cláudio Ghisoli, especialista em engenharia de elevadores, muita coisa mudou com as novas tecnologias. Por isso, colocar em prática este projeto é tão importante. Uma forma de aperfeiçoar ainda mais o trabalho que já vem sendo desenvolvido. Na realidade, este projeto visa criar rotinas, porque no mercado de elevadores não existe, principalmente a nível de Brasil, não existe uma norma específica que crie rotinas de manutenção e rotinas também para ensaios periódicos para poder validar as condições operacionais, ou seja, condições de segurança dos principais componentes do elevador, como por exemplo, limitador de velocidade, freio de segurança e demais outros itens. Os profissionais da área tecnológica são mais presentes no campo do que muita gente imagina. Na contenção de encostas, recuperação de solos degradados e até no aproveitamento da água da chuva, lá estão eles. E neste período de falta d'água, a gente destaca justamente o armazenamento dela no campo com o projeto Barraginhas, uma série de três reportagens sobre o assunto que você acompanha a partir de hoje com a gente. Confira! As barraginhas são escavações feitas em locais estratégicos nas propriedades com o objetivo de armazenar a água da chuva e fazer com que ela infiltre devagar no solo até chegar ao lençol freático. Isso evita que ela escorra rapidamente pela superfície do terreno e cause erosões. A técnica começou a ser desenvolvida pelo engenheiro agrônomo da Embrapa de Sete Lagoas, Luciano Cordoval, há mais de 30 anos. Ele explica que é uma forma de aumentar a oferta de água na propriedade durante todo o ano. Ela é tão simples, é tão óbvia que ninguém valorizaria ela 40 anos atrás. Mas hoje, hoje, até empresas multinacionais que só que pensavam em regar, hoje está vindo atrás da barraginha porque quer produzir sua água. Uma retroescavadeira faz todo o serviço em cerca de duas horas. Pela parte com menos terra entra água que escorre pelo terreno. Já o paredão de terra evita que ela escorra da barraginha. As barraginhas podem ter de 8 a 10 metros de raio com profundidade que varia de 1,20m a 1,50m. Isso depende da intensidade dos veios de enxurrada, ou seja, do volume de água em cada um deles. Nós fazemos de acordo com a informação do produtor. Ele fala assim, eu tenho 5 enxurradas, então vão ser 5 barraginhas, né? Só que eu tenho 4 enxurradas mais fracas e uma forte. Quando ele fala assim, eu já oriento a todo mundo treinado para ouvir esse forte. Quando ele fala forte, você faz a de 200, a maior. Porque senão a pequena não dá conta? Ela vai estourar. Cada barraginha como esta tem capacidade de armazenar e mandar para o lençol freático mil metros cúbicos de água em média por ciclo de chuva. Provoca um umedecimento gradativo do solo que favorece a agricultura no terreno onde elas foram feitas. A água que fica debaixo da terra também pode ser captada em cisternas e bombeadas para irrigar hortas que ficam assim verdinhas. Na fazenda da Embrapa, outro experimento mostra que a ideia pode ser adaptada para terrenos nas áreas urbanas. Esta planta cresceu no meio de uma pequena barraginha que retém a água da chuva e mantém o solo úmido e rico em nutrientes. A hora que chove, ela impossa que ela vem, impossa que ela vai formar igual a irrigação, ela vai infiltrar e formar um bulbo subterrâneo úmido em torno da raiz. Você está guardando a água de chuva também. Mantenha a planta bem hidratada. Mantenha ela e você vê aí, olha que beleza, brilhando, a planta quando está brilhando é porque ela está feliz. Ao longo dos anos, os engenheiros agrônomos têm auxiliado na construção dessas barragens que se espalharam pelas propriedades como forma de garantir o recurso hídrico. E ter água em abundância na zona rural representa vida, fartura de alimento e riqueza para as comunidades. É esperança, é motivação. Todo ano tem a seca, depois vem a chuva e a barraginha renova. Eles vêm a água que é deles, eles percebem que a água ia embora, a água hoje é deles, ficou no terreno deles. E a gente continua com um pé na zona rural, mas desta vez para falar sobre crédito carbono, uma forma das grandes indústrias poluidoras do mundo reduzirem as emissões de gás carbônico na atmosfera é comprando crédito de quem, ao contrário, investe na redução de poluentes. Neste contexto, muitos brasileiros viraram parceiros investindo no plantio de florestas. Quanto mais árvores, mais lucros. Com o objetivo de reduzir a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, o trabalho desta empresa mineira já dura 30 anos. Por meio de plantios sustentáveis de florestas de eucalipto e da produção de carvão vegetal renovável, ela contribui para o ar limpo e ainda garante bons negócios. Por meio do reflorestamento com madeira renovável, sustentável e certificada, nós produzimos o carvão vegetal renovável que é utilizado na fabricação do ferro gusa, que pode ser um insumo para a produção de aço ou também um insumo para a produção de materiais de fundição. E a partir do momento que se usa esse carvão vegetal renovável, evita-se o uso ou de carvão mineral, que é um combustível fóssil, ou do carvão não renovável, que é um carvão proveniente de madeira que não tem um manejo sustentável. Fábio explica que investir em projetos estratégicos com foco nos problemas globais causados pelas mudanças climáticas requer a participação de profissionais de diversas áreas tecnológicas. A demanda por uma equipe que vai trabalhar com esse problema tende a ser uma demanda interdisciplinar, ou seja, de profissionais que consigam transitar na área técnica e na área política regulatória, é necessário um problema, o clima é um bem público global, ou seja, a regulamentação e as políticas públicas são fundamentais para que tenha-se uma solução efetiva. Mas o que possibilita as empresas do Brasil atuarem no mercado internacional voltado para a redução de poluentes é o chamado mecanismo de desenvolvimento limpo, uma ferramenta do protocolo de Kyoto divulgado pelas Nações Unidas que permite a compensação, ou seja, quem investe em projetos de redução de emissão de poluentes vende crédito de carbono a quem polui. Processo também conhecido como moeda verde, segundo o gerente de energia e mudanças climáticas da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, Felipe Nunes, esta venda pelos critérios da ONU já foi bem mais lucrativa. Principalmente em Brasil e Indie e China eles lideraram essa geração de créditos e venda de créditos de carbono. O que aconteceu é que depois da crise de 2008 e 2009 atingiu o centro da União Europeia e o valor do crédito de carbono chegou até 10, 12 euros no mercado, hoje ele está em 50 centos de euro. então isso é uma força muito grande do mercado mostrando que a demanda por esses novos projetos eles estão reduzidos. Mas isso não de certa forma abalou a ferramenta mercado de carbono porque também paralelamente se construiu um mercado de carbono voluntário. No caso da Plantar, a empresa citada no início da reportagem, a parceria com uma instituição financeira internacional permite que ela venda este crédito de carbono a países da Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul que fazem a compensação. Ele não segue as regras da ONU em termos de metodologia para você contabilizar exatamente quantas toneladas de carbono você evitou ou você compensou com determinado projeto. Existem regras específicas dos mercados onde os atores econômicos, empresas ou governos eles mesmos fazem as suas regras e com isso há ainda um volume grande de crédito de carbono sendo gerado só que movimentados vendidos e comprados dentro desses mercados voluntários. E a gente já tem informações recentes que por exemplo empresas brasileiras e mineiras já estão vendendo créditos a 10 reais a tonelada que é muito melhor do que vender a cento de euros no mercado da ONU. Para Felipe o mercado de carbono passou por uma crise mas está se consolidando novamente. A redução de gases poluentes é uma questão de competitividade para as empresas. Por isso o investimento em crédito de carbono é bom para os dois lados tanto nos lucros quanto na promoção de qualidade de vida do planeta. O que hoje o Brasil se posiciona de uma maneira muito forte principalmente para as negociações internacionais é na parte de florestas porque nós temos ainda um grande passivo há um grande histórico de desmatamento mas nossas taxas já foram bastante reduzidas de controle de desmatamento mas ainda são elevadas então esses projetos que evitam desmatamento eles podem ser utilizados pelo Brasil para a venda desses créditos antecipados porque quando você segura o carbono na floresta você está deixando de emitir apesar do crédito de carbono não ter um valor tão alto igual era antes é praticamente uma necessidade do mercado que as empresas os governos e o Brasil tem uma posição de destaque nisso cada vez mais apresente bons números nessa área O programa de hoje fica por aqui obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro Transcrição e Legendas Pedro Negri